A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor Quando tudo ainda estava inteiro, um instante que desmoronou Palavras duras em voz de mundo, tudo muda, adeus velho mundo A um segundo, tudo estava em paz Cuide bem do seu amor, seja quem for Cuide bem do seu amor, seja tempo E cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno Passa devagar Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar Cuide tudo que for verdadeiro, deixe tudo que não for passar Palavras duras em voz de mundo E tudo muda, adeus velho mundo A um segundo, a um segundo, tudo estava em paz Cuide bem do seu amor, seja quem for Cuide bem do seu amor, seja quem for Palavras duras em voz de mundo E tudo, tudo muda, adeus velho mundo A um segundo, a um segundo, tudo estava em paz Cuide bem do seu amor, seja quem for Cuide bem do seu amor, seja quem for Cuide bem do seu amor, seja quem for Cuide bem do seu amor, seja quem for